Olá confeiteiras e confeiteiros desse Brasilzão, tudo bom com vocês? Hoje o nosso vídeo é para ensinar você a fazer esse joystick de chocolate com recheio de ganache e eu garanto que ficou uma delícia! Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, vamos à receita? Primeiro passo é derreter o nosso chocolate no microondas de 30 em 30 segundos, a gente utilizou chocolate cobertura, mas você pode utilizar um nobre. Chocolate bem derretido, sem nenhum gruminho, nenhum pedacinho, vamos pegar a nossa forma. Vamos usar a nossa forma de acetato com um desenho do joystick e ela tem três partes, a tampa, a parte do meio que seria de silicone e a parte de baixo. Na tampa ela tem uma marquinha que no vídeo eu tô um pouco difícil de ver, mas aí na sua forma na mão pega ela que você vai ver um risquinho, significa que você só pode colocar o chocolate até essa marquinha. Agora é só despejar o seu chocolate na forminha, a dica é não coloca muito, coloca uma parte e você balança forno para ver se não passou da marquinha. Agora você vai dar batidinhas nessa forma para tirar qualquer bolha de ar que fique no chocolate. Certifique que o seu chocolate não passou da marquinha, ele tá lisinho em cima, agora é hora de colocar o silicone. Apoie a sua forma na mesa, pegue a parte de silicone e coloca em cima e depois você vai pegar a terceira parte e vai colocar em cima e aí sim você vai apertar ela. Agora você vai espalhar o chocolate e tá vendo como ele vai encaixar certinho em todas as cavidades da forma. Tá vendo como o nosso chocolate tá brilhoso? Você vai levar ele na geladeira até que essa forma esteja fosca ou pelo menos por 10 minutos. Enquanto isso a gente vai fazer o nosso ganache. Primeiro passo é só derreter o chocolate nobre no microondas de 30 e 30 segundos. Chocolate derretido sem nenhum pedacinho, hora de acrescentar o creme de leite. E aí você bate bem com o batedor fuê. Até ele ficar nessa consistência maravilhosa que eu não vou comentar pra vocês que estou sofrendo um pouquinho narrando esse vídeo. Ganache pronto, agora a gente tirou nosso joystick da geladeira e olha como a nossa forma tá fosca. Significa que tá prontinho e ele não vai grudar na forma na hora de desenformar. E aí a gente tira a parte de cima e tira o silicone. No caso a gente vai montar ele na forma, mas a gente tirou só pra mostrar pra vocês como fica lindo. Mas aí você devolve pra forma que a gente vai montar o nosso ganache dentro dela. Coloca o seu ganache num saco de confeitar e aqui a gente utilizou um bico perlé 1A, mas você também pode utilizar sem bico. O bico ele só dá uma organizada na situação. Se você tiver habilidade e não quiser usar bico, não precisa. E aí você coloca todo o seu ganache, espalha ele dentro do nosso joystick. Maravilhoso! Lembrando que você não precisa encher muito porque a gente ainda vai fazer a tampa do nosso joystick. E com o auxílio de uma espátula você vai espalhar o ganache por igual. E se você tá gostando dessa receita, não se esquece de se inscrever no nosso canal pra gente trazer mais vídeos como esse e deixar o seu like. Ganache distribuído por igual, agora é hora de colocar alguns M&M's. É só um toque especial, se você não quiser colocar não precisa. Ou você pode colocar outro tipo de confeito. A gente escolheu M&M's porque ele é colorido e faz uma gracinha. Hora de fazer a tampa. A gente tinha um restinho de um chocolate que sobrou da primeira parte da receita. Derrete ele novamente, que com certeza vai estar duro. E aí você despeja o chocolate e com o auxílio de uma espátula você vai ajeitando literalmente pra fazer um fundo pro nosso joystick. Dá uma balançadinha também igual a primeira parte pra não ficar nenhuma bolha de ar. Fica assim ó, bem lisinho igual ao nosso. E leva pra geladeira por mais ou menos 5 minutos. Não tem segredo, endureceu é porque tá pronto. Agora a gente vai colocar os M&M's em cima de cada bolinha dessa. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Você vai colocar um pinguinho de chocolate, posicionar o M&M em cima e esperar endurecer pra que eles não caiam. Prontinho. Temos o nosso joystick. Olha que coisa mais linda. É uma super ideia pra qualquer ocasião especial. Hoje em dia, quem não gosta de jogar um bom videogame, não é mesmo? E é uma homenagem, é um carinho e super fácil de fazer. Aqui nós recheamos com ganache, mas você pode colocar qualquer recheio que você quiser e qualquer confeito que você quiser. Aproveitem muito essa técnica e abusem da criatividade. Essa forma maravilhosa e todos os outros produtos utilizados nesse vídeo você encontra lá no nosso site e o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.